O Rio de Janeiro foi premiado aqui na BEPTIC com várias ações de transformação digital. A minha pergunta é, como é convencer outras secretarias, vamos colocar secretaria de fazenda, secretaria de saúde, secretaria da educação, para que elas atuem em conjunto e não isoladamente, como é hoje, porque a maior parte usa cirros, para que elas tenham uma política única de transformação digital? Ana, isso é uma pauta muito importante e a gente lá no Rio, a gente conseguiu vencer isso. E eu acho que o grande cerne disso é o órgão de tecnologia, o órgão de transformação digital, entender que o protagonismo está com quem está na área de negócio. Quem conhece de saúde é a secretaria de saúde, quem conhece de educação é a secretaria de educação. O protagonista da entrega é o secretário de educação, é o secretário da polícia militar, é o secretário da polícia civil. Então isso no Rio de Janeiro, quando a gente conseguiu passar isso para as outras secretarias, que a gente é ferramenta, a gente não é entrega, a gente é entrega para dentro, não para fora, isso voou. Então eu acho que o resultado desses prêmios hoje aqui, inclusive um deles em parceria com a Controladoria Geral do Estado, exemplifica isso, é essa sinergia com o governador Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro já tem essa característica de coalizão, de uma coisa de todos juntos, de equipe mesmo. Então esse sentimento foi muito importante. Quando todos entenderam que o protagonismo era deles e a gente só estava ali para ajudar, o negócio fluiu e vem muita coisa bacana por aí. Estou até brincando hoje aqui que a gente já pode pedir música. Três prêmios no mesmo dia a gente já pode pedir música, Ana. Aqui se falou muito da necessidade de ter um município junto. Se não tiver um município, fica mais difícil de chegar ao cidadão. Como é que o Rio de Janeiro está trabalhando junto com o município para ter essa integração? Ana, isso é uma pauta muito importante. O Rio de Janeiro foi um dos pioneiros no Brasil em lançar, a gente lançou lá no Rio, o RJ Digital Municípios. Na realidade, muito se discute como vai dar a mão ao município para fazer isso. E eu entendo, e para a gente isso está muito claro, o governo federal tem que ser o grande financiador disso, o grande impulsionador disso e o Estado, eu acho que tem que ter um papel de avaliar a maturidade digital desses Estados. Tem Estado que não tem infraestrutura, perdão, os municípios, não tem infraestrutura mínima para que isso aconteça. Então, a gente precisa dar a mão. Mas não adianta também eu botar a carroça na frente dos bois, porque eu não posso chegar com uma solução onde não tem o mínimo. Então, a gente tem que ir separando em grupos, tratando de maneira diferente para ir trazendo todo mundo com uma maturidade digital melhor. Então, eu acho que o RJ Digital Municípios lá está cumprindo muito bem isso. A gente teve uma adesão, no lançamento deles, são 92 municípios no Rio, no lançamento a gente teve adesão ao acordo de cooperação de mais de 50 municípios, ou seja, mais de 50% dos municípios do Estado entenderam a importância dessa indução do governo do Estado. E eu acho que agora, com o governo federal também fazendo essas oficinas da estratégia nacional, vai convergir. Eu acho que isso, o Brasil vai se orgulhar desse processo, dessa sinergia que está começando a acontecer. Qual é o papel da empatia na transformação digital? É tudo, Ana. Empatia, a gente está aqui para servir. E se você não se coloca no lugar para quem você serve, você não consegue compreender as dores dessa pessoa. Então, eu acho que não adianta a gente trancar um grupo de TI com a área de negócio dentro, se a gente não conseguir ter a sensibilidade de saber o que o cidadão quer, como ele quer se relacionar com a gente, como é o dia a dia dele para se relacionar com o Estado. Então, isso norteia nosso trabalho no Rio de Janeiro. O governador falou, a população precisa ser bem atendida, precisa ter uma prestação de serviço que ela se orgulhe. E é assim que a gente está tratando. Empatia está escrito lá na minha sala, já no primeiro lugar. É isso. Se a gente não tiver empatia, o resto do trabalho todo vai por água abaixo. Obrigado. 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 Obrigado.